Música Hoje a gente está se encontrando aqui na Delegacia da Mulher. É uma parceria que o nosso projeto fez com os policiais, com os comissários daqui. A nossa ideia é divulgar um projeto que já acontece, como eu disse, há um ano. A gente aceita coletas de lãs, quadradinhos de lãs, a gente faz oficinas de crochê, a gente ensina. E a ideia é que a gente possa construir nesses quadradinhos mantas que depois vão ser doadas para instituições de caridade. Música Eu olhei um dia no Facebook que ia ter uma oficina ali na Chapejão Pessoa. E como eu perdi minha mãe em março desse ano, estou meio perdida. E aí, acho que é uma maneira de, quando tu ajuda o próximo, parece que vem duas vezes em dobro para ti, né? Então, me faz muito bem eu estar aqui com os gurias, ajudar. E faz mais bem para mim do que, na realidade, para as pessoas que a gente doa, né? Eu acho que a Delegacia da Mulher, tudo que a gente puder fazer para conscientizar, para ajudar, para unir, tudo isso é importante. Aqui a gente recebe um público que já vem sofrendo, então elas verem um outro lado, um lado, de repente, de descobrir uma oficina, alguma coisa que elas podem auxiliar, tudo é importante. Música Esse evento é o primeiro evento com o apoio da chefe Nadine e a delegada Tatiana, que também acreditou em nós, né? E o projeto Fios que Aquecem em Quadradinhos, eu pensei também na geração de renda para essas mulheres. Em Santa Maria tem colegas que estão arrecadando as lãs também, estão levando essa ideia de fazer crochê, porque é uma forma de renda para as mulheres. Que muitas delas chegam aqui numa situação de violência patrimonial. Elas não têm dinheiro para nada, nada, nada mesmo, né? Então é nesse sentido que o crochê taço veio hoje, para que a gente possa, para que essas mulheres possam perceber que esses quadradinhos aqui formam essas belas colchas que aqui estão, né? A nossa ideia é fazer parceria com várias instituições, dentre elas a Delegacia da Mulher, e por isso que a gente está aqui hoje, fazendo um crochê taço, unindo várias voluntárias que já participam com a gente já há bastante tempo, e elas vêm com muita vontade, com muita gana de participar, cada uma doando o seu tempo, a sua vontade, suas lãs, seu trabalho, seu conhecimento, nessa campanha bacana que a gente está fazendo. Então tu vem aqui, buscando um auxílio e sai daqui podendo auxiliar outras pessoas.